Caminhão aqui pegando fogo, caminhão carregado de bateria, na rotatória aqui em Guaíra, o corpo de bombeiro já está conseguindo apagar o fogo, na proximidade aqui do hotel Rio Paraná, mas já está controlando o fogo, graças a Deus, deu tudo certo. Só a fumaça agora. Já chega mais um curioso aqui. Aqui está o mirante. O sal do corpo do bombeiro.